Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente, um pouco diferente aqui para o YouTube Eu acho que eu vou postar esse vídeo em mais de uma plataforma Quem assiste no IGTV já está acostumado com esse formato, que eu faço bastante vídeo por lá Se você não estiver acompanhando, te aconselho a acompanhar O link vai estar aqui na descrição Muita coisa exclusiva surgindo lá no Instagram O canal aqui do YouTube está um pouco parado, mas eu pretendo reativar esse aqui e voltar a postar com mais frequência Mas esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferenciado para te mostrar o resultado da máscara do Scorpion Aqui, quem acompanha no Instagram vai lembrar que eu mostrei bastante as projetas por lá Aqui no YouTube ainda não mostrei muito Que eu estava fazendo essas máscaras do Scorpion Aqui uma pronta, tem até o elástico aqui para prender atrás da cabeça Aqui uma começada, essas máscaras são de fibra de vidro rígida A máscara é muito, muito forte Porém, é aí que foi meu erro Essa máscara aqui, ela não ficou muito confortável no rosto Vou pegar essa aqui que ela está assim, o elástico está mais fácil de explicar Ela está incômoda, não assenta bem no rosto A respiração fica pesada, porque eu tive que fazer um furo aqui bem pequeno Para não perder muita fidelidade da máscara Se eu fizesse um furo maior e desse para ver o nariz do outro lado A ideia inicial era usar essa máscara no rosto Mas acabou que eu resolvi não comercializar essa máscara exatamente por isso Como que eu vou descobrir a medida do rosto de todo mundo? Então vai ter muita gente que supostamente compraria essa máscara Poderia achar desconfortável, querer usar no rosto Achar que a respiração estava difícil, pesada E de fato ficou mesmo com a respiração pesada usando essa máscara É difícil assentar ela no rosto, incomoda aqui os cantos Aí ficou parado esse projeto Aí até que, através da ideia de um amigo meu Mandar um salve para ele, Malbec Ele que toma conta do Instagram lá para mim Gerencia tudo, um excelente profissional até Me deu a ideia de fazer uma base assim E fixar a máscara na base, está vendo? Ela é fixa aqui Aí saiu isso aqui, eu estava num momento de inspiração Eu queria uma coisa mais rústica Eu vou colocar algumas imagens mostrando com mais detalhe Essa parte aqui do MK11 aqui Eu fiz de acrílico, transparente Fiz uma colorização nele para ficar com esse aspecto amarelado Que nem a logo do jogo Aqui em cima você vê os espinhos aqui Como se fosse uma batalha perdida mesmo Essa máscara aqui é como se fosse uma versão fatada De resultado, de alguma coisa assim Bem cheia de sinais aqui E todo rústico Isso aqui é para uma base grande, está vendo? Grande até Por baixo aqui é oco, você vê como foi parafusado aqui E depois eu pretendo cortar a conta desses parafusos Apesar de que nem tem tanta necessidade assim Que isso aqui fica escondido Mas vou cortar para ficar um acabamento mais bem feito Eu não sei se eu vou fazer isso aqui para comercializar Ainda não vou decidir isso Mas eu tenho mais três aqui Mais duas pelo menos prontas Essa aqui já tem destino E uma dessas duas também tem Então vai sobrar uma Um item exclusivo Se aparecer alguém interessado em comprar Eu posso averiguar o preço E futuramente eu estou deixando algum link aí na comunidade do canal Ou até lá no Instagram Eu vou disponibilizar em algum lugar E vocês vão saber Mas o importante é você estar me seguindo em todas as plataformas Para você estar de olho e estar sempre sabendo o que está acontecendo Principalmente no Instagram Que é onde está surgindo mais novidades Eu posto Todo mundo que me segue Acaba conseguindo descobrir primeiro o que eu estou fazendo Os projetos novos por lá Inclusive quem já me seguiu já sabia disso aqui há muito tempo Um projeto que ficou inclusive parado Durante um tempo Porque eu não sabia o que fazer Mas agora eu tive essa ideia aí Comenta aí embaixo o que vocês acharam Se você gostou da ideia Se você achou bacana Se você tem alguma sugestão para me dar E para o pessoal também que está assistindo esse vídeo através do IGTV Agradecer pelos comentários O último vídeo deu bastante comentário Deu engajamento legal Está funcionando bem Eu pretendo fazer muito mais vídeos assim Para o IGTV como são vídeos um pouco menores Eu quero mostrar mais as peças prontas assim E no Youtube eu começo a mostrar a parte da construção Quem estiver vendo esse vídeo através do IGTV Me acompanha no Youtube Youtube.com.br Canal Ferrado E quem estiver assistindo pelo Youtube Me acompanha pelo IGTV Arroba Carlos M Ferreira Eu vou deixar aí embaixo na descrição Tudo certinho Se eu puder acompanhar Em breve A gente vai estar tendo a lojinha aqui do canal Vou abrir um site Só para disponibilizar Tanto essa faca aqui Faca do Krause É a versão 3.0 Que já é uma versão modificada Da versão que vocês estão Ainda não está comercializada Eu vou colocar Vou colocar ela para inaugurar o site Essa versão 3.0 aqui Que ela é completamente diferente da versão 2.0 Que vocês estão habituados E essa aqui sim É uma réplica fiel A do jogo Todos os detalhes estão aqui Mas por enquanto Vamos deixar ela quietinha aqui Que eu vou deixar para Para mostrar ela futuramente Vou mostrar com detalhe Aqui o foco do vídeo É mais essa máscara aqui Então você vai acompanhando aí O Breno tem vídeo novo Vai ter loja Do canal Muito novidade Tem umas novidades aí Que eu não falei Mas vou falar mais para frente um pouco Quando estiver tudo pronto Tudo resolvido Vou estar mostrando aqui Comenta aí o que você achou Deixe o seu like E obrigado por assistir